Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Precisamos Conversar. Eu me chamo Ana Carolina e sou estudante de análise corporal. Estou caminhando aí para a área da sexualidade, pois pretendo me focar como terapeuta sexual e atuar aí na área da sexologia. Bom, no vídeo de hoje iremos tratar um assunto um tantinho quanto polêmico. Mas eu fico aí o questionamento. Na verdade, pergunto a vocês, será que esse assunto é polêmico mesmo? Como vocês já podem ter visto aí no título do vídeo, a pergunta é Você realmente sabe o que significa sexo? Bom, tá aí uma pergunta um tanto quanto polêmica, será? Bom, na verdade não é tão polêmico assim. Digamos que estamos 50% indicada, só que se você conhecesse realmente o que a palavra sexo significa ela não teria, eu acho que nem 50% de peso. Ela estaria, tipo, bem lá embaixo mesmo, como se fosse a palavra casa, sabe? Né? Normal, de boa. Só que não. Bom, geralmente a gente não vê por esse lado, a gente não tem ela apenas como uma palavra, mas a gente tem a imaginação, a ideia de que ela significa algo, digamos que sujo. Será? Bom, pra mim, eu não acredito que seja. Mas infelizmente pra muita gente, sexo é algo ali, digamos que errado, algo sujo. É uma construção aí um tanto, na minha humilde opinião, deve ser quebrado. Essas correntes devem ser aí, ó, realmente desfeitas. E a gente deve sim tratar a sexualidade. Ou, vamos usar aqui o termo ainda, o sexo como algo normal, sabe? Porque, digamos, eu tenho que te falar pra você, velho. Você não nasceu de tumor, né? Sério mesmo, disso eu te garanto. Mas, não é sobre isso que eu quero falar. Bom, a palavra sexo, na verdade, não significa nada daquilo que a gente pensa que ela significa. A palavra sexo, na verdade, significa masculino e feminino. Ponto. Viu? É de boa. É algo que... Tá. Eu me envergonhei por isso? Sério que eu me envergonhei por isso? Mas é bem por aí mesmo. Assim como muitos de vocês, durante um bom tempo da minha vida, eu achei que sexo significasse sexo. Significasse ato sexual. Só que quando eu descobri isso, velho, eu pensei, meu Deus, não acredito que eu, tipo, ficava vermelha ou com vergonha. Ou meio que não tô afim de falar sobre isso. Tipo, não tô afim de falar esta palavra. Tipo, cara, eu ficava muito velho. Nossa, não acredito. Mas quando eu descobri, eu falei, nossa, e tipo, você parar pra pensar, tá assim. Tipo, quando o bebê nasce, o certo a gente deveria falar assim. E aí, qual é o sexo do bebê? Pra evitar esta palavra, a gente simplesmente fala. E aí, é menino ou menina? Pela simples vergonha que a palavra nos causa. Você vê que, tipo, a gente tem uma associação tão, mas tão errada, que a gente evita ao máximo possível de falar. Mas uma coisa que a gente talvez nem tinha notado, que no seu RG, na sua certidão de nascimento, qualquer documento, vai estar lá escrito sexo. E quando tá no papel, pra você, tipo, ó, você sabe que tem que colocar, ah, eu sou feminino. Ah, eu sou masculino. E, tipo, tu não fica nem, né? Mas quando é falado, tipo, você pensa, não, isso é errado, véi. Posso falar sobre isso não. Não. Mas tá no papel de boa. Tá perguntando se eu sou masculino e feminino. Vê que é algo que você sabe, mas que você ignora, de certa forma. Bom, a arquiteta tá perguntando, beleza. Se sexo é apenas um gênero, o que é, então, o sexo que a gente pensa que é sexo? Bom, o que a gente pensa que é sexo, na verdade, significa ato sexual. Nem exatamente. Na verdade, o termo correto seria sexualidade. Que a insexualidade envolve várias, várias, várias outras coisas, inclusive o ato sexual que a gente realmente acha que é sexo. Entende? Então, o que a gente acha que é sexo, na verdade, é ato sexual ou sexualidade. Só que sexualidade vai muito, mas muito além do que apenas um ato sexual. Sabe? Sexualidade vai nos desejos, vai na sede, na vontade de viver. Sabe aquela pessoa que acorda de bom humor e grita pro mundo bom dia? Porque essa é uma pessoa que tá com a sexualidade dela muito saudável, vai. Muito saudável mesmo. Uma pessoa que ela se aceita, ela se ama, ela tá de bem com ela mesma. Porque, como eu falei, sexualidade não é só ato, não é só sexo. Sexualidade não é só corpo a corpo, é muito mais. Sexualidade, sexualidade na real, na real mesmo, é a vida. É a vida, tipo, é a vontade de viver, a vontade de desejar. Não desejar somente uma cama, mas a vontade de desejar. Nossa, eu quero um carro. Nossa, eu quero aquele trabalho. Nossa, eu conquistei só agora. Mas daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui sei lá quanto tempo, eu quero outra coisa. Talvez essa vontade eu quero mais. Isso é sexualidade. Cara, isso é incrível. Isso é incrível mesmo. Por isso que o sexo, ele é muito pá, ele é uma coisa muito vazia, muito caixinha, sabe? Porque até o ato sexual, ele não é só aquilo que a gente pensa. Tipo, a gente tem como ato sexual apenas, digamos aqui, pensa e vagina. Só que a real é outra. Sexo é o beijo, sexo é o toque, sexo é o abraço, sabe? Apesar que eu fui repetir sexo aqui um monte de vezes, parece que eu falei pra vocês que não é. Mas é só mesmo pra vocês entenderem. Eu só não quero que vocês se envergonhem de uma palavra que não significa exatamente isso. A gente leva ela pra esse ponto, mas por, acredito eu, que devido a um dispositivo que surgiu lá no tempo vitoriano, lá naquela época que a sexualidade era feita de tudo pra ser reprimida, sabe? E não é nem reprimida, na real. A sexualidade não foi 100% reprimida. Ela foi, digamos que foi tentativa de controle, sabe? Mas esse é um assunto aí que eu vou tratar em outro vídeo, porque é uma coisa que é muito, mas muito interessante. Uma coisa que vale muito a pena vocês entenderem. Porque quando, no próximo vídeo que eu falar sobre esse dispositivo, vocês vão entender que a maioria das suas vergonhas, que a maioria dos seus tabus, dos seus receios, tá ligado àquilo. Tá ligado a uma construção que foi passada de geração em geração. Isso aí que, sério, beleza, eu entendo vocês terem vergonha e tal. Eu respeito. Só que vamos tentar quebrar isso? Porque como que eu falei, a sexualidade, ela vive em nós. A gente já nasce com ela. E se você reprime ela, você é aquela pessoa que já acorda de mau humor, sabe? Aquela pessoa que você já sai pra trabalhar querendo voltar pra casa. Lógico que muita gente faz isso. Eu falo no sentido de que, talvez o trabalho seja chato, mas eu falo no sentido assim, de que eu não tô nem afim, velho. Nossa, aquilo que você dá até preguiça. Se bobeasse passar o dia inteiro, enfiado dentro de uma cama e eu... Não. Ah, não, viver pra quê, velho? Olha o mundinho ruim. Olha o mundo ruim. Sério. Quando a pessoa, ela tem uma sexualidade reprimida, ou tenta reprimir, ela meio que pensa assim. Vale a pena não. Vale a pena não. Mas uma pessoa que tá bem com ela mesma, cara, o mundo pode estar caindo pedra. Pode estar... Não, sem brincadeira. Pode estar caindo pedra. Porque a pessoa tá lá, ó, sorrindo. Se ela não tá sorrindo, velho, ela tá transbordando por dentro, de uma forma ou outra. Entende? E outra. Deixa eu te falar. Vamos tentar cortar, velho. Eu sei que tá aí lá entre água. Eu mesmo acabei de falar aqui, né? Mas, tipo, vamos tentar cortar, falar, ah, sexo. Porque é pouco. Pouca coisa, velho. Pouca coisa. É coisa que não dá nem vontade de fazer. É coisa muito pá. Então, tipo, quando você for perguntar pra pessoa, e aí, você fez sexo? Fala assim, não, velho. É chato. É chato. A pessoa vai se envergonhar. Ou você talvez se envergonha. Sei lá. Apesar que eu acabei de falar que não precisa. Mas, tipo, assim, pergunta ela, e aí? Você teve relação sexual? Cara, é até mais agradável de falar, de ouvir. É algo mais correto, digamos assim. E outra coisa. Não precisa ninguém ter vergonha de ter uma sexualidade, de falar que é uma pessoa sexualmente ativa. Porque isso é bom, cara. Faz bem. Faz bem pra pele, faz bem pra mente, faz bem pra coração, faz bem pro corpo, faz bem pra tudo. Pra tudo. Sem brincadeira. Porque quando você tem uma vida sexual saudável, você, como fala, você tá de bem com a vida. Então, não se envergonhe disso. Outra coisa. Eu acho que a sexualidade tem que estar aberta a discurso, tem que estar aberta a comunicação. Tanto que você, se você chegou aqui nesse canal e está dentro de um relacionamento, traz aí seu parceiro pra assistir com você, sabe? Vai ser bem bacana vocês terem o mesmo conhecimento e estarem absorvendo a mesma informação. Tendo no vídeo, você sempre conversa. E aí, o que você achou do que ela falou? Você concorda? Você tá disposto a experimentar isso? E conversem, vão conversando. Sério, porque é muito fácil, gente. É muito fácil vocês fazerem sexo, sabe? É muito fácil. É só tirar a roupa e pronto. Então, as pessoas sexuais, isso tá no nós. O mesmo sem a gente saber de alguma coisa, a gente é assim. Digamos que fomos programados. É tipo os animais da vida que seguem os estímulos. Então, fazer é fácil. É muito fácil. Difícil é você falar, sabe? É difícil é você realmente se importar. Mostrar que se importa. Entende? Então, é bacana. Realmente, sugiro que vocês assistam meus vídeos com seus parceiros. Mas se você tá solteiro, assista e absorva e leve pra sua vida. Beleza, seu parceiro não tá em casa? Beleza. Se você quiser assistir sozinha, assiste. Mas depois, chama aí pra assistir. Conversem. Vocês vão ver que isso vai melhorar demais. Demais mesmo a relação de vocês. Vocês vão criar uma intimidade que, nossa, não vai ter nada que abale não, tá? É isso. Eu acabei fugindo um pouco aqui do assunto. Mas vocês conseguem perceber que esse é um tema que eu gosto muito. É um tema que, cara, vale muito, muito a pena falar, ouvir, aprender, tá? Então, é isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra comer as novidades. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Desce aqui nos comentários. Dê a sua opinião. Fale do que você achou desse vídeo. Dê sugestões de próximos temas. Fale o que vocês gostariam que eu trouxesse, do que vocês gostariam de me ouvir falando. Porque, como eu falei, esse assunto do que a gente achava que é sexo é muito pouco. Sexualidade é muito pra mim. É muito pra mim. É muita coisa pra aprender, muita coisa pra falar. Lógico que o canal não é só sobre isso. Vamos tratar aqui sobre relacionamento. Como eu acabei de já citar pra vocês. Pra vocês trazerem seus parceiros pra assistir. Vocês vão ver que, cara, isso vai mudar demais na vida de vocês. Vai mudar mesmo. Vocês vão aprender a se comunicar. Eu acho que pra mim, pra mim, sério mesmo. A melhor coisa é vocês assistirem algo junto e depois perguntar um pro outro. E aí, o que você achou? Você concorda? Tá disposto a experimentar? Tá disposto a tentar? Sabe, vocês vão ver que o nível de confiança, o nível de intimidade, o nível de parceria, o nível de comunicação de vocês vão ser um. E vai fazer muito, mas muito bem mesmo. Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Espero vocês aí no próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijão. E que Deus abençoe vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.